Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no melhor canal de promoções do Brasil. Se inscreva, deixa o like, vai, não custa nada, ative o sininho, venha fazer parte dessa comunidade maravilhosa, o nosso Discordão, 20, 20, 20 mil pessoas caçando promoções o dia inteiro, gente boa, assim como o meu Twitter está pra você na descrição. Quer ganhar um PCM, irmão? Link pra participar do sorteio. Na descrição, não dá mole não, beleza? Estamos aqui na Terra, lembre-se, quem compra na Terra não erra. Estamos aqui com um monitor gamer da HQ, 23.8 polegadas pra você. Bom, bichão, tem painel VA, 2MS, 75 Hz, com borda ultra fina, aquela borda infinita. É um suporte que eu achei estiloso, o suporte dele bonito, branquinho pra você. Tem aí, ó, HDMI e VGA, tá? É um monitorzinho bonito, eu achei estiloso, 799. Vou ser bem sincero, franco, direto. HQ, o pessoal é bem dividido com relação à qualidade. Uns falam mal, outros falam até bem. Então, assim, e não é um produto que eu possa bater no peito, porque eu, geralmente, defendo aquilo que eu conheço. Essa marca, eu nunca tive uma experiência com ela, eu, pessoalmente. Mas pesquisa antes, analise o mercado antes de você comprar, porque o preço tá até ok, né? 1,75, né? Monitor com borda ultra fina, um suporte bonito, branquinho, tá show o preço. Agora, avalia, tá? Review isso por aí antes de você comprar. É a dica do seu passo aqui. Estamos aqui na Kabum, um abraço, Kabum. Tamo junto. A Kabum tá arrasando, cara, hoje com o ozônio 24,5 polegadas, 144 Hz, 1ms, HDR, ele é um TN, G5 e FreeSync. R$ 1.199,00, é um preço bem interessante. Tá vendendo demais, cê tá doido, irmão. Tá vendendo igual água, bichão, é isso aí. E esse monitor, essa marca o ozônio, é uma marca boa, gente, boa. Aqui, eu já tenho um conhecimento um pouquinho melhor, tá? O painelzão dele é um TN, mas é um TN bom, cara. Tem dois anos de garantia, tem uma garantia confortável, né? Dois anos já nos dá uma segurança interessante. E assim, tem o padrão VESA, né? E assim, cara, é um produto que o pessoal tem falado muito bem. Eu tenho muitos inscritos que elogiaram esse produto. Então, um produto que já tem mais segurança, já conheço o produto. Então, a gente fica mais tranquilo de te indicar. Agora sim, o bichão tá aí, cara. O ASUS TUF, 23.8 polegadas, a Kabum arrasou. Kabum deu show, cara. Kabum deu show no ASUS TUF, aí sim. 23.8 polegadas Full HD IPS, aquele painelzão pra você top da ASUS, hein? 165 Hz no MS por R$ 1.299,00. Ô, pressão, bão, sou. O pessoal tava falando comigo que o cupom tá funcionando. Tem uns caras que falam que não estão. O pessoal tá meio dividido. Porque não tá aí em promoção, então o cupom tem que funcionar. O cupom dos parças, o bichão vai sair aí por R$ 1.235,00. Mas assim, eu já ouvi falar que os caras me falaram que não tava funcionando não. Fiquei meio assim, sem saber. Porque isso é padrão na Kabum, né? O produto que não tá aí em promoção, ele funciona com o cupom. A não ser placa de vídeo, né? Que os caras cortaram por conta da crise. Ó, três anos de garantia. ASUS é ASUS, né, meu querido? E assim, é um produto, sim, um produto muito bom. Diferenciado em questão de qualidade, painel, entendeu? Agora, teve uma história aí daquela promoção que a gente cobriu. Que o pessoal tava falando que tava dando muito vazamento, né? Se não me engano, era vazamento de cristal. Não sei, tá? Pela informação que eu tive, foi um caso à parte. Foi algumas unidades, não foi todas que aconteceu isso. Foi uma fatalidade que pode, sim, acontecer. Porque em termos de qualidade, é um produto muito bom. Ele tem ajustes de inclinação e ASUS e ASUS. ASUS é um dos melhores fabricantes, um dos fabricantes mais lendários que a gente tem no mercado. Tem uma garantia de três anos, tem um suporte excelente no Brasil. Então, em termos de qualidade, eu sei que o bichão é bom porque eu conheço. É um produto que eu mexo com ele, eu tenho um conhecimento profundo desse produto. Eu posso te falar que ele é bom demais da conta, entendeu? É um produto, assim, sensacional, diferenciado, uma qualidade incrível. E, realmente, assim, eu acredito, realmente, que foi algumas unidades, foi um lote isolado. Eu não acredito que vai ter problema, não. Mas você tá lidando com uma empresa séria, uma empresa correta, tanto a ASUS quanto a Kabum. Então, é tranquilo, cara, é de boa. Eu recomendo, sim, a compra. Eu acho que dá pra dar um voto de confiança. Porque, assim, esse preço aqui é preço pra correr e pra comprar. Porque a ASUS é ASUS, cara. O monitor da ASUS é muito bom, você tá ligado que é. E a Kabum rebentou aí nessa promoção. A Pichal também tá que tá com o seu monitor gamer da OAC, que é o Hero da massa, né? O AC Hero. E esse é um dos mais queridos da galera. Ajustes de altura e de inclinação. O Hero é bom demais da conta. Esse suporte é show da OAC. Tem um painel IPS 144Hz, 1ms, 1.359. Um excelente preço, um excelente preço, né? Um preço bem agressivo no Hero, que é um monitor de R$ 1.600, tá? Ele oscila entre R$ 1.500 a R$ 1.600, fica ali o Hero de 23.8. Então, 1.359 é um bom preço. Um bom preço que você tem no Hero. Teve aquele histórico do G1 de 10 pixels. Parece que esse aqui é o G2. Parece que os caras corrigiram, tá vendo? É o 24 G2. Acho que os caras corrigiram. O pessoal tem falado bem. Porque em termos de qualidade e tecnologia, o bichão é bom, né, cara? A gente sabe da qualidade da OAC, da qualidade do Hero. É um painel muito bom. Tem um modo mira, né? Tem várias features, várias tecnologias pra você. Inclusive, ele tem o Fierke Free. E vai ter também pra você o anti-reflexo. Que é um grande diferencial que a OAC traz nesse monitor. É o anti-reflexo. Então, essa questão de reflexão de brilho na tela é diminuída. Por essa tecnologia embarcada no OAC Hero, que é show de bola, tá? Bom, e a Pichal também manda bem no ASUS também. Esse ASUS aqui, ele é diferente. Ele é um 165 Hz, 0.5 MS. E ele é painel TN, não é IPS. Tá? Então, você tem a opção da Kabum com IPS, 165 Hz, com MS, que eu acho melhor, na minha opinião. É minha opinião. Eu acho esse melhor. Porque ele tem a mesma taxa de atualização, só que com painel, na minha opinião, melhor. Agora, esse aqui tem um input melhor. Esse aqui, ele é focado mais no input mais agressivo, né? Um super input low mode, né? É um input bem agressivo, né? Aquele micro, micro second, né? Tem gente que fala que nem dá pra perceber. Mas aí, eu deixo pra você as duas opções. Esse aqui tá saindo a 1.379. Em relação à garantia, a ASUS Brasil vai te dar os três anos. Basta se cadastrar na ASUS Brasil. Então, você tem três nesse. Três nesse aqui também, gente boa. Você tem os dois com excelente preço e também uma excelente garantia, né? A gente tem também esse aqui, que eu até assustei quando eu vi, cara. A Pichal arrasou nesse aqui. Arrasou. É o monitor gamer da OAC, o Eigan, né? 31,5 polegadas, curva, painelzinho VA, VA é top, né? 165 hertz, 1ms. O negócio é uma televisão, cara. Olha só isso. Esse aqui, a Pichal, mandou super bem. Olha só. Bichão. Tem até um RGB aí no fundo. 1.699. Eu nunca vi um monitor de 31,5 polegadas tão barato. Eu não tô lembrado, não. 31,5 polegadas por 1.699. Sensacional esse preço aqui. É um preço realmente fantástico, cara. Fantástico mesmo. E é um monitor competitivo. Só que assim, o meu filho, por exemplo, que é um gamer competitivo, não gosta tanto de monitor tão grande, né? O pessoal fala que o ideal é um 27 polegadas, alguns gostam até de 24. Então, acho que varia sim de acordo com o perfil do gamer, tá? Mas é um bichão grandão demais na conta, né? Sou bão demais. Tem um FreeSync aí pra você. Um produto bem diferenciado, tá? Um produto interessante. E um preço realmente que a Pichal caprichou, mandou muito bem nesse valor, tá? Pra fechar o vídeo, com certeza, com ela, compra na Tera. Você não erra. A Tera Byte tá com o monitor da Asus TUF. 27 polegadas. Curvo. 1440p. 1440p. Então, ele é Quad HD. Então, o bichão aqui, pra você ter uma ideia, ele é 1440p. Tem o painel VA, tem o antirreflexo. E o VA da Asus é melhor que IPS, cara, na minha opinião. Porque o preto e o cinza são mais perfeitos, né? Tem uma qualidade de cores, uma paleta de cores melhor o preto e o cinza no VA. Tem uma curvatura de 1500, tá vendo? Bão demais da conta. 1ms de resposta. 165hz. HDR10. Tem inclinação, né? Tem várias tecnologias aqui. Tem o FreeSync. O bichão é bom. E tipo assim, cara, tem a tecnologia baixo-azul, né? Pra evitar distorção na tela. É um monitor premium. O suporte dele, eu vou ser bem sincero, é tradicional. Então, é mais ajustes de inclinação. Não tem de altura, não, tá? Peca ali só no suporte. Mas assim, tem uns 3 anos de garantia da Asus Brasil. E é um 1440p top. Top, top, topzera, cara. Tipo assim, você lembra quando a gente anunciava em 1440p 27 polegadas da Superframe por 1949? Pois é. Esse aqui, ele é bem mais agressivo, né? Ele é bem melhor. Pelo preço, 1.200, 1.200, imagina. É 2.389. Pelo preço, 2.389. Considerando que é a Asus, que é uma marca mais cara, uma marca mais premium. Considerando os 3 anos de garantia, eu considero um preço bem interessante, tá? Então, tá aí pra você, parceiro, o que a gente tem de melhor no mercado com relação a monitores no Brasil. Fica ligado. Deus abençoe a sua vida. Deixa o meu like, vai e se inscreva. Um beijo do Gui e até a próxima.